Oi lindones, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma rotina do nosso projeto Rapunzel. Então vamos lá para a rotina de hoje. Eu vou começar aplicando um tônico, como vocês sabem, eu estou utilizando os tônicos, mas você pode utilizar óleo, tá? Qualquer óleo de sua preferência. Você pode estar aplicando óleo de coco, óleo de rícino, pode estar aplicando qualquer produto. Eu estou dando preferência aos tônicos, como já falei para vocês, e hoje eu vou utilizar esse tônico Power 3 Minutos da Gota Dourada. Ele é um tônico que ajuda no crescimento, fortalecimento dos fios e também ajuda a combater a queda capilar. Ele contém óleo de cravo, alho neutralizado, ajuda a combater a queda, fortalecer os fios. E o que eu mais gostei desse tônico é que ele tem a ação 3 minutos. Ele é um tônico bem potente, que aqui na embalagem já vem dizendo que ele consegue fazer um tratamento em 3 minutos. Então você pode aplicar, deixar agindo ali 3 minutinhos, depois fazer a lavagem normalmente. Claro que eu não deixo 3 minutos, eu deixo aí 1 hora, 2 horas. Já apliquei ele, deixei agindo 30 minutos. Eu sempre aplico, deixo agindo ali no máximo, né? 30 minutinhos esse, porque ele tem a ação rápida 3 minutos. Mas os outros tônicos eu sempre deixo ali de 2 horas, tá? A 3 horas. E agora eu vou fazer aqui a massagem, que é pra ativar a circulação. E no comprimento eu vou aplicar o meu pré-xampu, que é uma misturinha caseira. Mas você pode utilizar aí qualquer creme, tá? De sua preferência, pra servir de pré-xampu. Eu sempre intercalo as rotinas. Uma rotina eu aplico um óleo, no outro eu aplico esse pré-xampu, que é uma misturinha caseira, bem potente, que também contém óleo na misturinha e vários outros ingredientes, tá? Eu sempre deixo aqui na descrição pra vocês, tá? A receita, caso vocês queiram estar fazendo também, que é um pré-xampu, assim, bem potente, que ajuda muito a hidratar os fios, encorpar, deixa os fios mais resistentes, além de proteger o cabelo aí da agressão do xampu. Eu sempre deixo aqui na descrição, caso vocês queiram estar fazendo e utilizando também. E como é um pré-xampu potente, a base de óleo, então eu gosto de aplicar sempre junto com o tônico. Porque aí eles vão ficar agindo aqui por uma hora, tá? Como esse tônico tem a ação rápida, eu vou deixar aí no máximo uma hora. E aí depois vou fazer a lavagem com o xampu. E já estou aqui com o cabelo lavado. E a máscara que eu vou estar utilizando é a da Salon Line Meu Liso Olhos Essenciais, que é uma máscara de nutrição incrível, gente. Pensa numa máscara baratinha e que dá um resultado incrível. Se o seu cabelo está muito ressecado, com aquelas pontas secas, frisado, essa máscara que dá um resultado incrível. Ela tem um cheiro maravilhoso. Ela tem essa corzinha marronzinha. Ela é bem consistente, não cai por nada. Ela contém óleo de argã, óleo de algodão, óleo de chá verde e óleo de girassol. Para cabelos desnutridos e com frizz. Eu simplesmente amo essa máscara. Quando eu quero fazer aquela nutrição mais potente, eu utilizo ela. Ela é uma máscara que eu não abro mão de ter. Sempre estou aqui recomendando pra vocês. Porque ela é simplesmente incrível. A gente dá uma nutrição pros fios. Deixa o cabelo mais nutrido, hidratado. Você pode investir nela. Eu tenho certeza que você vai ter aí um ótimo resultado. Ela é uma máscara assim bem densa, bem grossa. Mas que a gente consegue aplicar facilmente. E quando a gente vai aplicando, a gente sente o cabelo já sendo tratado. O cabelo já vai absorvendo todo o produto. A gente sente bastante presença de óleo. Só que ela não pesa em nada. Não pesa, não se preocupe. Ela não pesa em nada. Ela realmente recupera aí o seu cabelo ressecado. Aquelas pontas mais secas, pontas espigadas. Você consegue aí um ótimo resultado com ela. Depois que eu apliquei a máscara, eu gosto de vir com um pente normal. E vir penteando o cabelo. Porque com isso, a gente vai conseguir espalhar melhor todo o produto. E a gente vai garantir que todos os fios estão com a máscara, estão com o produto. A gente consegue espalhar melhor com um pente, tá? Pode ser uma escova. E aí, depois eu venho enluvando novamente. Dá atenção pra aquelas partes que estão mais ressecadas. Passa ali um pouquinho mais de produto. E aí, enluva bastante. Prontinho. Já apliquei aqui a máscara. Fiquei enluvando bastante. E agora eu vou colocar a toca. Vou prender aqui primeiro. Aí eu vou colocar a minha toca. É muito importante você utilizar uma toquinha ou uma sacolinha plástica. Que é pra aquecer esse cabelo. E com isso, ele vai absorver melhor todas as vitaminas da máscara, do produto que você está aplicando. E agora eu vou deixar essa máscara agindo aqui por uns 15 a 20 minutinhos, tá? Que é o tempo que eu gosto de deixar. Sempre deixo de 15 a 20 minutos. Depois eu vou enxaguar e condicionar. O condicionador vai ser o da Seda, da linha Frozen. Que é um condicionador incrível. É um dos lançamentos da Seda. Que eu simplesmente amei testar. Pensa num condicionador maravilhoso. Que deixa os fios com uma hidratação incrível. Ele hidrata, nutre, dá força, resistência. E é um condicionador assim que não pesa nos fios. Eu simplesmente amei. Se você ainda não testou, você precisa testar, gente. Porque ele é incrível. E o creme de pentear que eu vou utilizar. Hoje eu troquei o creme de pentear. Eu vou utilizar o da Novex, da Dr. Ricino. Eu gosto bastante dele. Porque ele dá aquela nutrida a mais. E não pesa nos fios. Assim que eu finalizar, eu vou deixar ele secando naturalmente. Como vocês sabem, eu não utilizo fonte de calor. E assim que ele estiver todo seco, eu volto aqui com o resultado pra vocês. E voltei pra mostrar pra vocês aí o resultado dessa rotina de hoje. Gente, olha esse brilho. O cabelo está super brilhoso. Super brilhoso, hidratado, nutrido, super macio, brilhoso. Um cabelo hidratado. Olha as pontinhas. Super hidratado. O cabelo está bem mais alinhado. E ele está super sedoso. Está um cabelo macio. Está bem mais alinhadinho também. Principalmente aqui na frente. Está bem mais alinhado. Eu espero que vocês tenham gostado da rotina de hoje. Então, se você gostou, já vai deixando o like. Se inscrevendo no canal. Se você ainda não é inscrita, você está chegando aqui agora. Se inscreve no canal. Principalmente pra você não perder as próximas rotinas do nosso projeto Rapunzel. Eu vou ficando por aqui. Um mega beijo e até o próximo vídeo. Tchau!